O tempo passou tão rápido. Já dizia o poeta, o tempo é algo que não volta atrás. Plante seu jardim e decore sua alma. Não espere que ninguém lhe traga flores. Foram 17 anos dedicados à televisão, 13 deles à Record TV. Uma oportunidade maravilhosa de contar tantas histórias. Em todas, o que valeu mesmo foram as pessoas. Os personagens que viraram amigos são tantos. E me arrisco a contar alguns. Difícil é passar um único dia sem receber um recadinho da Rafa. É cada um. Tia, eu também te amo muito. Um beijão, boa noite, fica com Deus. Em 2014, contei o drama dessa família que se uniu para lutar contra uma leucemia diagnosticada na Rafa. Aprendi muito sobre fé e amor. Eu quero dizer pra vocês que diante de qualquer tempestade que você esteja passando na sua vida, que entregue na mão de Deus. E que bote pra fora todo esse amor que você tem, porque diante das dificuldades, tudo vai passar. Conheciu a boneca em forma de gente. A Karine nasceu com uma paralisia cerebral. Na campanha para um tratamento com células-troncos, na Tailândia, aprendi sobre dedicação, perseverança e esperança. Foi emocionante contar essa história e acompanhar a evolução da Bela, que acaba de ser dama de honra. Eu aprendi muito com a minha filha sobre amar, sobre correr atrás dos sonhos, sobre não desistir, sobre ter esperança que o dia de hoje será melhor que o de ontem. Aprendi com gente que dedica a vida para ajudar o próximo, e não importa quem e nem onde. A vida é um dom de Deus. Aplicá-la de forma assertiva é um grande desafio. Quando entendemos que somos parte uns dos outros, a responsabilidade ainda fica maior. Foram tantas e inesquecíveis histórias, todas de alguma forma me fizeram crescer, aprender e entender que há muito a ser feito. Na despedida em alto estilo, fui premiada com o gran finale na casa da Nelly, a mãe do Fabiano, um menino com uma síndrome raríssima. A mãe biológica era uma adolescente de 15 anos, estuprada pelo próprio pai. Para os médicos, ele viveria pouco, se não fosse essa admirável mulher. Foi a história do Fabiano e da dona Nelly ir ao ar para o problema ser resolvido. Logo apareceu uma pessoa com um coração tão generoso como da dona Nelly. Ela pediu um aparelho como esse. O que estava aqui era emprestado e ela teria que devolver. Dia 1º de maio seria a devolução. Mas esse aparelho chegou antes para tranquilizar o coração da dona Nelly. Quando a vez ele olha para mim assim, eu estou ali naquele, ele olha naquele sorriso e fala assim, é Jesus que está rindo para mim. Então, a maior recompensa é até ele. Ela tem razão. Já tinha aprendido em casa que ainda que eu falasse a língua dos anjos, nada seria se não tivesse amor. Eu fiz tudo com esse sentimento e ainda recebi para isso. Não tinha nenhuma possibilidade do saldo ser negativo. Saio com a mesma empolgação com que entrei. Muito mais grata por dividir minhas alegrias e tristezas. Foi aqui nessa emissora que fui mãe três vezes. Minha última filha, a Aurorinha, nos deixou muito rápido, mas nem por isso poderia deixar de entender que ganhei muito mais do que ofereci. Se o que importa nessa vida são as pessoas, ah, enriqueci. Ainda vou contar muitas histórias, só que agora tem capa, tem páginas, tem meu coração traduzido em textos que tão somente se resumem no dom de amar. Obrigada, Record TV, que o rei me empreste um trechinho de sua música para resumir minha história nesse tchau que, quem sabe, pode ser um até breve. Se chorei ou se sorri, não importa. O importante mesmo é que emoções eu vivi. que o rei me empreste um trechinho de sua música